Tô muito enferrujado, véi. Eu tô muito enferrujado nesse jogo. Sério. Caralho, eu tô enferrujadaço, clã. Já desenferruja, confia. Até hoje eu sou ruim com isso aqui, ó. Usar o beacon pra cair no lugar certinho, véi. É muito difícil, mano. Ó, tá. Ó a dificuldade. Pô, o BF4 é tranquilão, né, mano? Pra controlar o paraquedas, véi. Não é que eu tô ruim, é que eu já tive melhores momentos, né? Tem muito ticket pela frente ainda pra gente brincar. Como que eu errei a cabeça desse cara, véi? Fast mover. Tá, essa bala aí foi a porta de entrada pra gente voltar a jogar bem. Cadê os tiros? Esse cara vai fazer, hein? Supressão no BF3 é o osso. Do nosso try, tu, 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 tu fight against supressum. Boa. Seguraste? Não tente lutar contra a supressão. Sniper, JB. Calma. Pra quem não sabe, vamos contar um pouco da história do JBilson aí, cara. Já contei essa história mil vezes. Provavelmente todos vocês já conhecem ela. Mas pra quem não conhece, eu fui o primeiro do Brasil nesse jogo aqui. De sniper. O primeiro sniper do Brasil. E o sexto do mundo, cara. Esse cara já morreu? Já. Sexto sniper do mundo. Tu vê o cara jogando hoje em dia, dando umas balas erradas dessa, cê nem consegue acreditar, né? Pois é, mas é a verdade. Fui o primeiro do Brasil e sexto do mundo. Por que que eu sempre conto essa história? Acho que, cara, todo mundo tá careca de saber. Por que que você sempre conta essa história? Porque eu sou orgulhoso disso pra caralho, porra. Então eu conto a história mesmo? Porra, tô usando. Tô brincando. Mas é verdade. Não foi fácil e eu consegui, mano. Então eu falo pra caralho mesmo disso. Sempre falo. Eu sempre vou falar, mano. Porque é um orgulho danado. Pra muita gente é só um joguinho. Mas eu tenho orgulho fodido. Vamos jogar um pouquinho mais agressivo? L-96. Deploy. E vambora. Esse jogo é muito bom, cara. Qual arma essa aqui? É a stack? Segura. Deixa eu deixar o meu beacon lá em cima. Ele tá lá ainda. Deixa eu ver. Nossa senhora. Nossa senhora. Costa? Espera. Caralho, olha o life como sobe rápido. Regem. Não pode parar muito tempo. Nem pode atirar. Dá não. É uma galera, fi. Olha isso. Só chicotaram. Só chibataram a firme. Battlefield 4 inovou em muita coisa. Tem muita coisa bacana no Battlefield 4. Mas o Battlefield 3, cara. Ele tem umas coisas que... Assim, o cenário, na minha opinião, é melhor. Ambientação e tudo mais. Eles melhoraram... Eles não conseguiram fazer melhor no BF4, na minha opinião. Na minha opinião, o cenário do BF3 é melhor. Eu me sinto muito mais da hora jogando um Battlefield 3, assim, no cenário. Dá aquela sensação gostosa. Dá aquela sensação gostosa muito mais do que no Battlefield 4. Mas o jogo em si, as mecânicas, como jogo, como tudo. Battlefield 4 é melhor. Tá ligado? Mas o Battlefield 3 tem um negócio que eu não sei explicar, velho. Ah, ia pegar na faca. Sério, esse jogo é muito gostoso, galera. Então fica a dica pra vocês aí. Tá de graça, mano. De graça até carona pro lado contrário, como diz o Anderson. De graça até soco na cara. Como diz o JB. Falem mais aí. Essa arma aqui, ela tem um balde de dropzinho que a gente tem que se acostumar, tá ligado? Caralho! Tamo quase. Tamo quase se acostumando com o jogo de novo. Tomar essa flag aqui? Hum. O que esse cara vai fazer, hein? Tô de olho nele. Sniper? Como assim? Ah, tá. Ele deve ter pego o kit do cara no chão. Ah, ganhei spot bonus. Acho que ele morreu. Sol. Jogo na água? Ah, não é água não, chão. Não tinha como mergulhar, né? No BF-3. Outro problema. Nem puxar a pistola na água. É engraçado quando você viu um cara na água, ficava os dois. Um olhando pro cara do outro. Sem poder fazer nada. Atacando por que, filhão? Ataca o inimigo aí, ó. Meu Deus do céu! Será que esse cara me viu? Quase certeza que ele me viu. Faroletezão mirada pra ele. Tem que pegar esse cara lá de cima. Nossa, segura na cabeça aí. Não, não foi não. Tem beacon lá em cima. Acabei de ganhar um spot bonus. Ai, mas eu tinha explotado uma galera, né? Deixa eu ir lá e voltar. Tá, tem uma galera aqui atrás, ó. Passando por você. Segundo você. Terceiro você. Ai. Era tu mesmo que eu tava procurando, irmão. Tava te procurando, mas isso aí eu não esperava, não. Tem cara pra lá. Aqui é perigoso eu ficar. Faz o seguinte, mano. Morri. Falei. O cara vem de bugzinho assim, já era. A liberdade dos mapas, na minha opinião, também era melhor. Não, isso não é a minha opinião. Isso é um fato, né? Desculpa. É, te dá muito mais liberdade no Battlefield 3 do que no Battlefield 4. No Battlefield 4 você dá dois passos e você tá fora da área de combate. Vai jogar um mapa tipo o Nardesert aqui no Battlefield 3 pra tu ver o que é liberdade. Tô falando pra você, rapaz. Que bagulho ia entrar daqui a pouco. Tomei dano caindo na água. Acho que foi essa lixeira aí. Esse lixo, no caso. Lixarada da porra. Vou ali dentro mesmo. GG, claro. Primeira partida depois de 66 anos. Deu pra... No meio da própria partida, deu pra melhorar, né? O ping 2. Tô morando do lado do servidor. Eu tô aqui, o servidor tá ali do lado. Deixa o carro, filhão. Vão a pé, pô. Preguiçoso você, hein? Esse aqui vai ter que descer daqui a pouco, ó. Toma! Essa montanha aqui, lata de sniper. Errei a cabeça de bobeira. Tem uma configuração pra melhorar essas flicadinhas que esses caras dão de longa distância, tá vendo? Esqueci qual é, é network... Ó, quer ver só, é isso aqui, ó. Caralho. Você vê que não é cagada, mano. Papo reto. Tem um vídeo esse de pouco tempo atrás aí, mano. Pouquíssimo. Que eu fiz a mesma coisa, mano. Impressionante como que o bagulho se repete, né, mano? Eu vou até botar aí na tela pra vocês aí, ó. Eu fiz a mesma coisa, só que eu tava de supressor. Aí foi um pouco mais difícil o tiro. Complexo, complexo. E aí, pequeno passarinho, agora que eu vi. Tomou? Tomou? Tomou com ele. Caralho, mano, clava. O cara quer jogar sniper. É cagado ou não é, JB? É cagado ou não é, porra? Pelo amor de Deus. É um cálculo tão humano. É cagado isso aqui, clava? É cagado ou não é? Vamos ver. Vamos ver se é cagado ou não é. Não é, mano. É só as balinhas bravas. É só a balinha brava, pô. Não é. Aí, 600 metros. Você vê isso aqui no BF4? 600 metros nem é nada. Por isso que eu falo. Eu costumo dizer que o BF3 é muito mais difícil que o BF4. É infinitamente mais difícil. Então, você fazer kill aqui não era fácil, tá ligado? Caralho, essas balas bravas. No BF4, fazer uma kill dessa é fácil. 600 metros, você nem... Nossa, grande coisa. 600 metros aqui, você vê a distância. Olha o tamanzinho do cara. Por quê? Porque as miras aqui, elas têm menos zoom. Entendeu? Então, você vê a dificuldade. Por aí, tu vê a dificuldade, tá ligado? Ah, o cara rushou, eu saí. Tem que morrer logo, porque tu tem munição? Mas eu vou levar esses doisinhos aqui. Se Deus quiser. Morri. Vagabundo no caralho. Foi RPG isso? Muito bom. E aí ComoIDS? É